Deus ama essa nação, nós aprendemos a interceder por ela, nós aprendemos a amar o nosso Brasil. Com a campanha dele, foi resgatado o patriotismo, essa chama foi acendida. Hoje nós temos orgulho de dizermos que nós somos brasileiros, uma terra santa, uma terra escolhida por Deus. E Deus tem promessas para o Brasil e todas as promessas irão se cumprir. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar e sem Ele nós não somos nada. Eu sempre falo para Ele, eu sempre oro, toda terça-feira no gabinete dEle, quando Ele vai embora. Quando o planalto se fecha, eu entro com os meus intercessores e eu oro na cadeira dEle. E eu declaro todos os dias, Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu. E o mais lindo que eu vejo é que Deus tem capacitado Ele todos os dias. E muitas vezes, queridos, Ele dorme angustiado, Ele deita angustiado. E de madrugada, Ele é meio sem noção com o celular, tá? Mas quando eu vejo Ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa, e eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo, glória a Deus. Ele me acordou, eu estou com raiva dEle, mas glória a Deus. Gracias.